Eieieiieiiei Por que você ainda não me segue no instagram? Ah, você já segue? Não... Eu não tenho problema Tá, chega Chega de enrolação e vamos já pro vídeo E aí galerinha, tudo bem? Comenta aqui no vídeo, com vocês Vou falar agora, eu estou com mais um vídeo E dessa vez a gente vai jogar mais um joguinho de Roblox Isso mesmo, estou cedo em Roblox Nunca pensei que chegaria a esse ponto Bom, no vídeo de hoje a gente vai jogar um joguinho chamado Anime Mania É da hora, Anime Mania é um joguinho de robôs que eu descobri faz uns dias aí E mano, eu tô viciado nele mais do que no All Star Tower Defense Então vambora Como é que funciona? É tipo um All Star Tower Defense, ou seja, tem as waves e os vilões de anime Só que nesse caso, você é um personagem de anime E é um time com três personagens e você escolhe um pra batalhar contra esses vilões Então você controla ele, tá ligado? Você é o cara que vai batalhar contra os vilões E esse é o meu time É o Goku Esse maluco que eu não sei o nome aqui Led, né? No nome sem copyright Led, né? E o nome... E o... Ichigo Bom, vamos lá É... Tem um Naruto aqui também, mas eu não uso ele Eu acho que é meio... Mais ou menos E... Bom, o que acontece? Por que que eu tenho só isso de personagem? Porque todas as outras que eu tinha, eu tinha um monte, um monte Um monte, um monte E aí todas as que eu tinha, eu usei pra evoluir os meus personagens Tipo o nosso Star Tower Defense, que você evolui os personagens com outros Então, nesse caso eu não evolui os personagens Eu só usei eles pra ganhar mais nível Por exemplo, eu peguei um personagem Por exemplo, o Goku Apertei aqui em Feed E apareceu aqui todos os personagens que eu tinha Então, eu peguei alguns deles Select, né? Selecionei E apertei em Feed Yes Então aí eu fui subindo de nível E eu fiz isso também com esse outro maluquinho aqui E... E é isso, mano Então agora a gente tá com esse time aqui E chega de noção, vamos começar Não vou explicar mais nada, tá? Eu já... Eu já tô nesse nível aqui da Vila da Folha Que é chatinho Quer dizer, do Exame Churinho da Vila da Folha É o primeiro Do Exame Churinho que é muito chato Eu ainda não consegui passar Então... Vou jogar aqui com vocês Vamos ver se eu consigo passar, né? É... Já vai deixar um like Se inscreve no canal É... Ativa o sininho E compartilha esse vídeo, mano Tá bem da hora Olha lá Anime mania Pá Muito brabo E vamos lá Então Antes de começar Você escolhe o personagem No caso Eu escolho Esse daqui Que é o maior favorito É o que eu mais gosto Aí, ó Tem o Dash Aí tem o Run Run, run, run Corre, corre, corre E ali em cima Tem a Vila É que ainda não ativou a Vila Mas agora vai ativar Então vambora Os carinhas atacam E eu tenho esses ataques meus aqui Então a Energia 1 É isso aqui, ó Energia 2 É o mais forte Que eu tenho, né? Neste caso Que é Ele quase mata os malucos Assim E tem o Energy 3 Que é do brabo Se liga Aqui, vamos correr Vamos correr E uma coisa também Se você clicar no Dash Ele para de correr Então uma coisa é assim, ó Dash Correu Dash Correu Se não Você para de correr Tá? Eu vou dar um Dash aqui Vou virar pra lá Energy Pronto E agora eu chego mais pertinho Usando o Energy 2 Foi, foi Boa Vou deixar um pouquinho mais largo Aqui a minha tela Senão eu não consigo ver certinho O que tá acontecendo Ok Vamos lá Vou ficar aqui bem longe Longe, longe Virei Energy 3 Rápido Boa, mano Corre, 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 corre Dash Vai pra cima Edge 2 Pá Matei Beleza Vou vir pra cá Vou vir pra cá Wave 4 já Então uma coisa importante De vocês saberem Após a Wave 4, né? Quando você termina ela Vai ser a Wave 5 E da Wave 5 em diante Você tem que Na verdade Quando você termina a 4 E vai pra 5 Você tem que escolher um personagem Para continuar, né? Então o que acontece? Quando você escolhe esse personagem Independente de qual você escolheu A sua vida volta ao normal Total Então ó, vocês vão ver agora Eu vou escolher o personagem Ó, essa é a minha vida agora Aí eu escolho o mesmo cara, né? E a vida volta ao normal Até sobe de lá Porque tá Total E quando chega Quando você derrota o nível 9, né? Pra chegar no 10 Que é o último Ah, Wave 9, né? É Você também escolhe de novo E reseta a vida Fica bonitinho Total Vida total, né? Então bora Tem um aqui E também dá pra socar Eu não mostrei ainda pra vocês Mas ó Aqui do lado do Dash Tem LClick Você soca E do lado do Team Assist, né? Que você põe um carinho Ó, Team Assist Boa A gente vem E aperta R-Click Terno Bom, deixa eu pôr aqui no... Ih, morri, gente Porque eu fui demonstrar o bagulho pra vocês E morri Tá Chega de demonstrar o bagulho E foi nesse momento Que eu achei Que eu fosse vencer Todas as partidas Só que Então Fiquem aí com o time-lapse De eu Perdendo Todas elas Lembre do Boxe Joga de ouvir Joga de ouvir Vi Ari Joga de ouvir Se inscreva no canal 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 E aí